A próxima questão é a respeito de probabilidade. Probabilidade de dois irmãos serem sorteados para fazer uma prova na mesma sala. Olha a historinha aqui. Dois irmãos, Pedro e Paulo, realizarão a prova do concurso de acesso ao sexto ano do ensino fundamental do Colégio Militar do Recife. Para aplicação do exame intelectual serão utilizadas 25 salas idênticas, com capacidade para mais de um candidato. Que besteira, uma sala dá para vários alunos. Então são 25 salas. Supondo que a distribuição dos candidatos nas salas seja realizada por sorteio com iguais chances e que os dois irmãos serão os primeiros a serem sorteados, marquem a alternativa que apresenta a probabilidade dos irmãos Pedro e Paulo serem sorteados para realizarem o exame na mesma sala. Então olha o que a gente tem aqui. Olha o que a gente tem aqui. São 25 salas de aula. Digamos que isso aqui seja uma sala. Então, cada quadradinho desse aqui é uma sala de aula. Aí os irmãos vão ser sorteados. Ele quer saber qual é a probabilidade dos dois serem sorteados para a mesma sala. Então, são chances iguais de sorteio? Você sabe que quando você tem um experimento aleatório qualquer, no caso aqui, o sorteio das salas a serem usadas por cada um dos alunos. Quando a gente tem chances iguais, a probabilidade é calculada por essa formulinha aqui. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. O que seria um caso favorável? Seria um caso dos dois irmãos ficarem na mesma sala. Que coincidência, né? Os dois foram sorteados para fazer aqui nessa mesma salinha. E número de casos possíveis. É considerando todos os casos. Quer dizer, eles na mesma sala ou eles em salas diferentes. O que é mais provável? Os dois caírem na mesma sala ou eles caírem em salas diferentes? É claro que é muito mais comum você ter eles sorteados para salas diferentes, né? E uma dificuldade que tem aqui nesse problema é que são dois sorteios a serem feitos. Um sorteio para o primeiro irmão e um sorteio para o segundo irmão. Isso causa alguma complicação? É, você pode ficar na dúvida assim. Como é que esse sorteio é feito? Os dois são sorteados de uma vez? Cai um aqui e outro aqui? Ou um irmão é sorteado primeiro e depois é sorteado segundo? Na verdade, isso não é importante. Você pode fazer dois sorteios simultâneos e eles podem cair na mesma sala ou salas diferentes. Então, você poderia fazer um sorteio simultâneo para os dois irmãos acontecendo, por exemplo, isso aqui. E com a mão esquerda ficou ruim de fazer, né? Ou então fazer o primeiro sorteio para o primeiro irmão, aí ele cai aqui, e o segundo sorteio para o segundo irmão, aí ele cai aqui. Então, esse problema, você não tem que se preocupar com o fato de ocorrerem dois sorteios. Você pode pensar que é feito um primeiro sorteio e depois um segundo sorteio. Então, é feito um primeiro sorteio, depois é feito um segundo sorteio. E você vai calcular isso aqui, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Isso aqui é o cálculo. O cálculo da probabilidade de acontecer isso aqui. Quer dizer, os dois caírem na mesma sala. Olha só, esse sorteio, isso aqui, é o colégio. Lá dentro do colégio, tem 25 salas. Aí é feito o primeiro sorteio. O primeiro irmão vai ser sorteado com uma dessas salas aqui. Você não sabe em que sala ele vai cair. Ele pode ter caído em qualquer uma dessas 25 salas. Agora, observe o seguinte. Nesse instante aqui, em que é feito o primeiro sorteio, ainda não foi feito o segundo, você não pode falar em casos favoráveis. Casos favoráveis seriam os dois irmãos caírem na mesma sala. Por enquanto, você ainda não tem dois irmãos. Só tem um irmão aqui. Então, nesse momento, em que é feito apenas o primeiro sorteio, você não pode falar em probabilidade ainda. Ele pode cair em qualquer uma das salas. Qualquer uma das salas pode ser favorável, e qualquer uma das salas pode ser desfavorável. Você só vai poder dizer se é favorável ou desfavorável no instante em que é feito o segundo sorteio. O segundo sorteio é que vai dar isso aqui. Vai dizer se eles vão ficar na mesma sala ou em salas diferentes. Então, olha só. Primeiro é feito o primeiro sorteio. O primeiro irmão vai cair lá dentro, numa sala que eu não sei qual é. Eu vou desenhar aqui um pontinho para representar o primeiro irmão, mas eu não sei dentro de qual sala ele está. Ele está lá dentro do colégio, em alguma sala. Observe que todas as salas agora, elas podem ser classificadas em favorável ou desfavorável. Se o segundo irmão cai nessa mesma sala, então você tem ali uma situação favorável. Os dois ficaram juntos. Se ele cair em uma sala diferente, aí você tem um resultado desfavorável. Então, a partir do instante em que o primeiro sorteio é feito e pode dar qualquer resultado, o resultado do primeiro sorteio não influencia o resultado final. O que vai dizer o resultado final é o segundo sorteio. Então, aqui no segundo sorteio é que a gente vai calcular a probabilidade. Qual é o número de casos favoráveis? Favoráveis? Só tem um caso favorável. É o segundo irmão cair lá na sala onde o primeiro caiu. É um caso favorável. E o número de casos possíveis? O segundo irmão poderá cair em qualquer uma das 25 salas. Então, o número de casos possíveis é 25. Então, é interessante esse problema que apesar dele ter dois sorteios, apenas o segundo é que vai dizer a probabilidade. O resultado do primeiro sorteio não influencia em nada na probabilidade. A probabilidade você vai calcular só nesse aqui. Porque nesse instante aqui, do primeiro sorteio, não tem probabilidade ainda. Todo mundo é favorável. Só a partir do instante em que já foi feito o primeiro sorteio, a partir daqui é que você pode falar em probabilidade. Você considera um caso favorável, então, para o segundo irmão cair e 25 casos possíveis. São as 25 salas onde ele vai poder cair. Então, a probabilidade dos dois irmãos ficarem juntos é essa aqui. 1 sobre 25. E onde é que tem isso? 1 sobre 25. Olha aqui. Resposta correta. Letra A de alfa. E onde é que tem isso?